Os mortos foram identificados como Áureo Dailor da Silva, 56 anos de idade, e Neila Marina Reis de Oliveira, de 61. O casal foi encontrado já sem vida dentro da própria residência, que foi atingida por um incêndio. Segundo a polícia, também foram registrados disparos de arma de fogo no local. Eles foram encaminhados a necrops e nós aguardamos para saber quantos disparos podem ter atingido os corpos. Um caso envolto em muito mistério, pois as vítimas moravam no endereço há cerca de três meses. Relatos de vizinhos dão conta de que o casal era bastante discreto, mas que recebia muitas visitas. Era uma professora licenciada, ele ia até onde sabe, autônomo. Então, era um pouco inciso, até por morar pouco tempo ali. É isso que a gente tem sobre eles. Nenhuma linha de investigação é descartada, mas a ocorrência vem sendo classificada como de duplo homicídio. Denúncias sobre o caso podem ser encaminhadas pelos canais de comunicação da Polícia Civil. A investigação está aberta ainda, nós precisamos ouvir pessoas, entender o comportamento das vítimas, para saber o que pode ter levado a esse crime. É isso que a gente tem que ter levado a esse crime, né?